Bora mexer, bora mexer o bumbuzinho Bora mexer, bora mexer bem gostosinho Vamos fazer hoje amor Vamos fazer bebebejar Vamos fazer o cheim A noite inteira sem parar Ela quica, ela desce, quica, ela sobe Ela quica, ela desce, quica, ela sobe, ela quica Ela musque E é só no cheim Vamos fazer beba, ba 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 É só no vai vem 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 e vem comigo vem dançar É só no cheim Vamos fazer beba, ba 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 é só no vai e vem 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 comigo, vem dançar Bora mexer, bora mexer o bumbumzinho Bora mexer, bora mexer bem gostosinho Vamos fazer hoje, amor Vamos fazer bebe, bebe, beijar Vamos fazer o gen A noite inteira sem parar Ela quica, ela desce, quica, ela sobe Ela quica, ela desce, quica, ela sobe Ela quica, ela desce, quica, ela sobe Ela quica, ela sobe, ela quica E é só no che Vamos fazer o bea, ba, 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 ba E é só no vai e vem, 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 vem E vem comigo, vem dançar E é só no che Vamos fazer o bea, ba, 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 ba E é só no vai e vem, 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 vem Vem comigo, vem dançar Bora mexer, bora mexer o bumbumzinho Bora mexer, bora mexer bem gostosinho